Você tem que dar chance ao módulo, ok? Para perguntar para ele, quais são os códigos de falhas? Porque através do código de falha, o módulo vai te direcionar em que área? Porque lembre-se que o motor diesel, seja eletrônico, nesse tratamento de sistema como reio, ele sempre vai ter vários sistemas. Sistema de alimentação de ar, sistema de arrefecimento, sistema de conjunto móvel, sistema de distribuição, sistema de injeção diesel. Então, são vários sistemas. Claro que todos esses sistemas juntos se compactam para que você tenha o funcionamento a qual é esperado pelo fabricante do motor. Então, você tem que ter a leitura. Tudo bem, se eu não tiver a leitura, nós vamos explicar para você. se você tiver a leitura. Informações técnicas, claro que você tem que ter informações técnicas. Você tem que ter a informação técnica do fabricante. Você tem que ter o conceito técnico. E você tem que saber fazer medições, seja com uma pinça perimétrica, seja com um osciloscópio, seja com uma série de componentes. Você tem que saber fazer medições. E também fazer uso da medição a nível de escâner. Então, esses são basicamente os três pontos importantes quando você passa a fazer um diagnóstico.